E aí 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 Então eu vou tentar passar por debaixo daqui Encontrar alguma coisa Ou ir pra algum lugar Acho que sei como Falar com a Coisa É isso mesmo Digamos que Precisamos do Vincent Agora Essa bordinha tava muito suspeita Deixa eu pegar o Vincent aqui Não, vamos primeiro entrar normal E depois a gente entra com o Vincent, beleza? Sephiroth Esse lugar tá muito mais Como eu posso dizer É... Vincent É... Sephiroth Esse lugar tá muito mais Ai Quem viu o trailer do De Jeff Cerberus Vê mais como uma caverna Com vários cristais Quando você vê aqui parece mais um... Uma área feita por uma pessoa, sabe? Vincent Nossa Senhora Essa voz Não pode ser Lucrécia Vincent Lucrécia Afasta-se Se ela está feliz Então... Eu não me importo Pra quem não tá entendendo Porque o ícone é muito zoado Ela tá passando a mão na barriga Eu sou contra não sei o que Eu e... Eu e... Não sei o que, elas são cientistas Deve ser eu e ela Depois disso, Lucrécia teve um filho O nome dessa criança era... Sephiroth Hoje era meio... Condensado, tá ligado? Ele era pocket Eu... 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 Este corpo é... Uma punição que me foi dada Eu fui incapaz de deter o professor Guest de rojo E Lucrécia... Eu fui incapaz de detê-los Tudo que eu fui capaz de fazer foi olhar... Este é o meu castigo Lucrécia... Você está viva? Eu queria desaparecer Eu não podia ficar com ninguém Eu queria morrer Mas a Genova dentro de mim não me deixaria morrer Ultimamente eu sonhei muito com Sephiroth Meu querido... Querido filho Desde que ele nasceu Eu nunca pude segurá-lo Nenhuma vez Ele não pode me chamar de mãe Este é o meu pecado Afaste-se Fique longe Vincent Por favor, me diga O quê? Se Sephiroth ainda está vivo Ouvi dizer que ele morreu há cinco anos atrás Mas eu sempre o vejo em meus sonhos Eu sei que ele é fisicamente como eu E não morreria tão fácil Por favor, Vincent Vamos passar Por favor, Vincent Me diga Lucrécia Sephiroth está morto Mas eu também não se encontrei Não tem resultado Não tem nada Não tem nada Mas… Tem nada Eu mesmo Eu, que… Tem ainda Pesado Eu decidi vir aqui em algum momento da história Pra mostrar pra vocês Como eu tava meio perdida E eu não sabia onde ir Eu não queria deixar esse gameplay em branco E eu queria tentar ao máximo O Vim pra essa caverna Que é a caverna da Lucrécia Se você não entendeu direito a história Se você não acompanha o gameplay Se você não viu quando a gente passou por Niflheim E... Niflheim? Não, pera Nibelheim Eu confundi com o UFC Se você não viu quando a gente passou em Nibelheim Quando a gente conseguiu Quando a gente conseguiu chamar o Vincent Pra nossa party Você encontra o Vincent dentro de um caixão No porão Da mansão Shinra Ele não fala muita coisa Ele fala que antigamente ele era da Shinra Mas ele não entra em detalhes Sobre a vida dele Basicamente o... O... Vincent quando era mais novo Ele era um membro dos Turks E ele fazia a segurança dos cientistas Rojo O Ghast A Lucrécia O Rojo Vocês conhecem Ele aparece com frequência aqui no... No jogo O Ghast Apareceu quando a gente foi em Cycle Wing Ele é o pai da Ares Com a Ifauna Que é a mãe da Ares Que ela sim era uma anciã Meio que o Ghast Se apaixonou pela Ifauna E eles tiveram a Ares Tentaram proteger a Ares Não deu certo Então a Ifauna fugiu com a Ares E deixou com a mãe dela Que eu já esqueci o nome A mãe adotiva da Ares No caso da Lucrécia A Lucrécia e o... E o Rojo Não sei... Eu nunca entendi se eles eram casados Se eles namoravam Mas dane-se Aí daí eles tiveram um filho E eles iam usar esse filho Em prol da ciência Em vez de injetarem células de Enova Nos soldados que estão se alistando Porque não há... Não criaram um soldado perfeito Desde o momento de seu nascimento Então inseriram células de Enova No corpo dos fetos Dentro da barriga da mãe E tipo, Sephiroth O Sephiroth Droga Misturando os nomes tudo E o Vincent era muito contra isso Ele era apaixonado pela Lucrécia Só que tipo Não adianta Ele ser apaixonado pela Lucrécia Se ela Vai ter um filho do Rojo E ela quer Ceder o filho dela Pra injetarem células nele Tá ligado? Então Dane-se Então ele só aceitou E aí ela começou a ter Alguns probleminhas Como vocês poderam ver Ela desmaiando E o Vincent falou assim Beleza Você não vai fazer nada Então eu vou fazer Então ele foi discutir com o Rojo Das atitudes que ele tava tomando Tipo Cara, você não tá pensando Na sua mulher Você não tá pensando no seu filho Você só tá pensando No seu bendito experimento E simplesmente Ele atirou no Vincent Deu um tiro na cabeça dele E o Vincent Tecnicamente deveria morrer Naquele momento Deveria Mas aí o que ele fez? Ele injetou Um monte de coisa no Vincent Assim como ele injeta Em todos os experimentos dele O Rojo E o Vincent Ele não consegue controlar Monstros que tem dentro dele Por isso que Ele tem quatro limit breaks Em quatro limit breaks E vira Um bagulho muito estranho Cara Definições das transformações Do Vincent Um bagulho muito estranho Não tem mais o que dizer E aí É isso Essa treta toda Fechou o Zotingo Ela não vai aparecer mais Eu acho Mil tretas A vida do Vincent E é isso O pai do Vincent Também era um cientista Eu não lembro o nome dele Ele tem um nome meio comprido Meio complicado Não sei se eu vou botar Aparecendo na tela Não sei se eu vou querer Ter paciência de pesquisar Na hora que eu estiver editando Mas Eu pretendo muito Fazer gameplays Do DGF Cerebros Do Chris Scott Justamente pra vocês Que acompanham o gameplay Poderem aproveitar A história do Panacal 17 Pelo qual sou apaixonada Eu queria tirar o Vincent Da minha parha Pra ver se Se eu vim aqui Sem ele E a Lucrecia Liberam as informações Tipo Ele não está mais Conta a verdade Meu filho está morto Não Seu filho está destruindo a terra Sua vagabunda Mas tudo bem Eu falaria assim com ela Provavelmente Porque eu não gosto da Lucrecia Vamos ver se dá pra ir pra mais algum lugar Voltou O medo Eu estava de boa Passando por esse Caminhozinho Eu estava de boa Eu estava pensando Nossa que legal Nem lembrava Que dava pra passar por aqui Quando eu vi a passagem Eu comecei a lembrar O GENTE Eu acho que dá pra ir pra lá Sem Chocobo Mas agora eu estou Meio em danger Porque eu acho Que eu posso encontrar ele A qualquer momento Eu fiz caca Não, está tudo bem Galera Eu estou perdida Não, calma A gente saiu daqui Não, é Ali parece ser um campo aberto Aqui eu não sei Eita O que é isso? Você acha que é? Análise completa Data exata de origem indeterminada Data estimada de alguns milhares de anos Caraca, eu nem lembrava disso A chave dos anciões A chave dos anciões Caraca, velho Eu não lembrava dessa birosca De verdade Eu não lembrava disso Eu vou sair daqui Porque eu estou Muito desesperada De medo De Eu sei lá Eu acabar Encontrando o esmeralde Ter que vir aqui de novo E me perder Caraca Estou coçando minha mão Não é que a gente encontrou mesmo? Caraca Eu pensei que a gente Não ia encontrar nada Nesse gameplay E agora Vamos pro templo dos anciões Mas 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 Sabe o que isso quer dizer? Exatamente No próximo Video Gameplay De Final Fantasy VII A gente vai Pra terra dos anciões Com a chave dos anciões Ver o que vai acontecer E cara Não lembro de nada Eu acho que Não lembro se a gente Tá chegando no final do CD2 Se a gente não tá E meu Deus do céu Eu tô muito em pânico Eu tô muito em danger E eu tô muito impressionada Junto com vocês Porque Não importa Quantas vezes eu fechar Apagou tudo A minha mente Faz muitos anos E é isso Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Que esse canal é novo Vai sair Gameplay de Final Fantasy VII Toda terça e quinta Quando não tiver gameplay De Final Fantasy VII Vai ter vídeo De alguma outra coisa Vai ter save point Vai ter vídeo De Final Fantasy XIV Eu ainda não saiu os vídeos De Final Fantasy XIV Porque eu transferi recentemente Todos os guias antigos Então tem algumas coisinhas Que estão erradas Nesses guias Eu tô sem sub Tô sem subscription No Final Fantasy XIV E até eu conseguir uma graninha Pra poder pagar Eu não vou ter como voltar Quando eu voltar Eu pretendo fazer os guias de dungeon Os mini guias de dungeon Pra iniciante E vamos que vamos No gameplay de Final Fantasy VII Não deixa de curtir Se inscrever no canal Comentar se você gostou Mandar pra aquele seu amigo Viciado em Final Fantasy Em Final Fantasy VII Porque todo mundo Tem um amigo Que gosta de Final Fantasy Impossível Você não tem um amigo Que gosta de Final Fantasy Se você não tem um amigo Que gosta de Final Fantasy Provavelmente você é um amigo Que gosta de Final Fantasy Porque só tá aqui, né? Mas tudo bem Tem uma galera Que tava falando Que não tava sabendo Onde ficava o Discord Gente Aqui tem um link Pro nosso site Que é o mooglescave.com E lá tem postagens Tem link de todas as redes sociais Então se vocês se perderem Em alguma coisa Vai lá no blog Tem gente que fica perguntando Onde que vê Os meus cosplays Porque se você não sabe Eu sou cosplayer E eu sou uma cosplayer Inteiramente dedicada A cosplay de Final Fantasy Porque eu sou muito apaixonada Pela série Sem contar que Sempre que tem Qualquer conteúdo novo Que vai ter um aviso Ou qualquer coisa assim Eu falo lá no Discord É um ótimo lugar Pra poder interagir Com todo mundo E eu não tenho grupo No Facebook Justamente porque Eu uso esse Discord Eu acho muito mais confortável Conversar com vocês Por ele É muito mais interativo Até porque Dá pra vocês verem Quando eu tô jogando Por ele Aparece lá Yookserag online Jogando Final Fantasy Alguma coisa Então Já curtiu? Já comentou? Já se inscreveu? Já entrou no nosso Discord? Não? Tô esperando o que? Link de tudo isso Tá na descrição Beijinhos Tchau Tchau Tchau